Galera, passei o último mês usando o iPhone 15 e nesse vídeo aqui eu quero bater um pá pra vocês de como tá esse celular aqui, se ele vale a pena ou não, se pro momento atual é uma boa você pagar uma grana aqui no iPhone 15. Então fica nesse vídeo, espero muito que você goste, vou contar da forma mais prática possível como foi usar o iPhone 15. E olha que eu usei ele na virada do ano e tal, então tem algumas coisas importantes pra falar sobre esse aparelho aqui. Antes de usar o iPhone 15 eu tava usando o iPhone 13, então dá pra ter uma ideia também de como foi o salto e o que eu vou levar em consideração também nessa comparação. Em questão aqui do design do aparelho, eu vou dizer que não muda tanto, né? Você pega a parte traseira aí, a gente vê alguns detalhes, por exemplo, como a ilha dinâmica, que agora não é o notch, mas é a ilha dinâmica, e aqui vai aparecer várias informações que no decorrer do seu uso vai ser interessante, mas também, eu tenho que ser sincero, não é nada que revoluciona o mundo. Mas que fique claro, a ilha dinâmica não é algo ruim, mas também não é pra causar um rebuliço gigante falando que isso daqui é uma quinta maravilha. Pera, aliás, quantas maravilhas tem? Mas só como exemplo, você tá aqui no Spotify escutando uma música, você pega e sai, vai pra outro aplicativo, vai continuar aqui a informação do seu Spotify, você clicando nela, você pega e acessa rapidamente. É como se você tivesse uma multitarefa mais aprimorada usando aqui a ilha dinâmica, por quê? Com o notch, você não tem nenhuma informação, já na ilha dinâmica você consegue ver algumas coisas. Quando você pede um iFood, vai aparecer aqui em cima algumas informações. Então, pra aquela situação, por exemplo, você pediu um Uber, ele tá chegando e você tá no WhatsApp, você não precisa ficar indo na janela do Uber pra saber se o Uber tá chegando. Vai aparecer a informação aqui em cima. Como se fosse uma mini, uma nano, né? Uma nano segunda tela. Tipo, é bom ter, é, mas pagar um valor muito alto só por causa disso? Não, não, não. Vou até tirar a capinha dele aqui. A questão que o pessoal fala também do design, tá mais arredondado, até no vídeo de review dele, de unboxing, no caso, eu falei dessa curvatura aqui. É algo legal? É, se você usar sem capinha. Mas eu não uso sem capinha porque eu não sou maluco. E usando a capinha você não vai perceber essa diferença. Fica igual o iPhone 14, igual o iPhone 13 com capinha, não muda nada. Só que se você é do tipo que usa sem capinha, você vai gostar muito desse celular, porque a traseira fosca dele não deixa marca de dedo e tá mais confortável na mão. Mas, mais uma vez eu vou falar, com capinha não muda nada. Já no caso aqui da tela, eu acho que é uma tela muito boa, uma tela que com suporte HDR e tal, mas se bem que qualquer celular hoje em dia tem suporte HDR. Mas o bom dessa tela é que ela tem muito brilho, ela chega num pico de 2.000 nits, igual tinha no iPhone 14 Pro. O lado negativo da tela é que é só 60 Hz. Vai parecer muito controverso da minha parte, porque eu sempre falei que prefiro 120 Hz. Mas usando esse daqui, nesse último mês de 60 Hz, aqui o iPhone 15, eu não joguei praticamente, só foi pra rede social, pra uso no dia a dia, pra trabalho. E nesse caso, 120 Hz não me fez falta. Mas isso não é passar pano de jeito nenhum, que eu sei que pra um celular que custa entre 5, 6 e 7 mil, depende da versão, né? Tinha que ter 120 Hz. Isso já é meio que esperado pra quem paga esse valor num smartphone. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que dá pra utilizar normalmente 60 Hz, assim como dá pra usar tranquilamente o iPhone 13, né? Mas é uma tela OLED bonitona, as bordas aqui não são tão grandes, né? Não teve a diminuição das bordas, igual no 15 Pro e no 15 Pro Max, mas continua sendo uma tela muito bonita. E o detalhe aqui da ilha dinâmica, pra visualização, eu acho que fica melhor um pouco do que o notch. Mas mais uma vez eu falo, tô repetitivo, né? Não revoluciona a roda essa ilha dinâmica. É até engraçado, eu tô aqui pra falar de um celular que eu gostei, mas mesmo assim eu não poupo algumas críticas, né? Porque às vezes a gente fica meio cego quando gosta muito de um negócio. Mas eu tenho que ser realista. E sendo bem realista, cá entre nós, muito realista. USB tipo C, revoluciona a roda também? Vou dizer que não, em alguns momentos foi até um problema pra mim. Até a gente acostumar que realmente tá com um iPhone que tem um USB-C, você vai algumas vezes pegar um cabo errado. Como eu tenho outro iPhone aqui que é o 13, várias vezes eu cheguei com um cabo do 13 aqui e não tinha jeito de carregar. Isso é coisa particular minha até acostumar, tal. Mas aqui, eu falei no vídeo dele de unboxing que agora é mais compatível com vários acessórios. Você coloca um microfone, coloca aqui um cartão de memória com cabo USB-C, etc, etc. Quantas vezes eu usei isso nos últimos 30 dias? Nenhuma. Só no momento que eu fiz o unboxing que eu coloquei, por exemplo, um microfone externo. Depois eu não usei. Então, isso aqui é muito específico pra pessoas que vão precisar do USB-C pra poder usar algum outro acessório ou então pra fazer algum tipo de conexão aí. Mas no dia a dia, pro usuário comum, vai mudar pouca coisa, porque a capacidade de carregamento é praticamente a mesma do iPhone 13, a velocidade de carregamento dele. E a diferença vai ser o cabo. O legal é que, por exemplo, eu tô com um cabo aqui do notebook, eu posso usar o mesmo aqui pra carregar. Depois que você acostuma, você vai ter apenas um tipo de cabo pra carregar tudo que você tem na tua casa. Isso é positivo. Mas falar pra você aí que é necessário urgentemente você comprar um iPhone 15 só por causa do USB-C, eu vou estar mentindo. Dá pra você usar aí um iPhone com entrada mais antiga, né? A Lightning, por bastante tempo ainda, tranquilamente. Do USB-C, a única coisa que eu gostei mesmo foi na transferência de arquivo pro Windows. Eu achei que tá mais compatível por ser USB-C, não travou em nenhum momento, mandando vários arquivos ao mesmo tempo. E já no iPhone 13, no iPhone 12, 11, qualquer um que usa a entrada mais antiga, a porta Lightning, quando eu mandava muitos arquivos de uma vez pro Windows, dava uma travadinha e algum erro. Com o USB-C aqui não deu nenhuma travada. Mas lembrando, o iPhone 15 e 15 Plus, que são os de entrada, né? Os mais baratos, ó, entre aspas. A velocidade é USB 2.0. Então, a transferência é a mesma velocidade da porta Lightning. Apenas no iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, que chegou USB 3 com 10 gigabits de velocidade. Lá sim vai ser mais rápido pra você transferir seus vídeos, fotos, pro seu computador. Agora, um ponto bem legal dele, no meu uso nesse tempo agora, final de ano, tá? Usei bastante o celular. A bateria tá muito boa, tá durando um dia e meio comigo. Claro que é um celular novo. Quando o celular tá novo, a tendência da bateria dele é durar um pouquinho mais. À medida que você vai usando ele, vai degradando a bateria, ela vai durando um pouquinho menos. Por isso que a gente olha muito a saúde da bateria. Significa quão nova essa bateria tá. E essa aqui tá com 100% de bateria, durando um dia e meio comigo. Várias vezes eu esqueci de carregar de noite, aí na manhã do outro dia tava carregado ainda. Aí lá pro meio dia, assim, eu tive que colocar pra carregar mais de costume. E eu acabo deixando geralmente carregando durante a noite. Então sempre de noite ele ainda tem seus 30% de bateria com o meu uso leve. Lembrando, eu não joguei nesse celular nesses últimos tempos. Foi só pra teste no começo que eu joguei e tal. Mas no meu uso diário não sobra tempo pra jogar direito. Então o meu tempinho eu tô jogando FIFA, não tô jogando no celular. E sendo sincero, não sei por que eu tô jogando tanto FIFA, sendo que tô passando mais raiva do que tudo. Mas enfim, nos testes que eu tinha feito, o pouco que eu testei a parte do desempenho dele, ele vai muito bem, ele roda qualquer jogo aí da App Store no máximo. Nesse ponto pode ficar tranquilo. Em questão de desempenho no dia a dia, é um celular que não vai travar de jeito nenhum. Nos próximos aí 3, 4 anos, é um celular que ainda vai tá muito bem. Tem um processador A16 Bionic, que é o mesmo processador do 14 Pro e do 14 Pro Max. Tem 6 GB de memória RAM, que pra iPhone também tá sensacional. Dá pra abrir vários aplicativos ao mesmo tempo, que ele dá conta tranquilamente. É um celular muito completo, que eu acredito que daqui pra frente, vai começar a valer mais a pena. Ele tem NFC, tem carregamento por indução aqui, via MagSafe, tem também aqui proteção IP68, então você pode até colocar ele dentro da água aí, que ele vai sobreviver. Não que você deva, né? Porque caso acontecer algum problema, não cobre na garantia, caso tenha danos com água. E por ser um aparelho moderno, ele tem 5G também. Agora vamos falar um pouco da parte das câmeras, como que foi usar isso nesse último mês. Como eu falei que eu tô saindo do iPhone 13 pra pegar o 15, a câmera frontal foi o que fez mais diferença pra mim. E lembrando, essa câmera frontal aqui é praticamente idêntica a do iPhone 14, que já deu uma melhorada em relação ao 13. Pra story no Instagram, gostei, achei que foi muito bem a câmera frontal. Em relação ao 13, um pequeno salto, porém agora ela tem autofoco, que em vários momentos ajuda o iPhone não perder o foco, né? Porque às vezes com o iPhone 13, eu chegava ele muito próximo de mim, perdi o foco, porque o foco lá é fixo. Já no iPhone 15 e também no 14, tem aqui o autofoco, então você vai estar sempre focado, muito boa a câmera frontal, principalmente pra rede social. Câmera traseira de 48 megapixels também deu uma grande diferença em relação ao iPhone 13. Aqui você tem uma versatilidade a mais. Você pega, tira uma foto normal aí no seu dia, ela vai estar em 24 megapixels. Aí se você ativar aqui o modo HIFE, né? Não sei se é assim que fala, HIFE Max, aí você tira uma foto em 48 megapixels. E uma coisa legal, agora você consegue também usar duas vezes de zoom, usando o mesmo sensor da câmera principal. Por exemplo, eu tô com ele aqui, cliquei em duas vezes, ele faz um crop no sensor e consegue dar mais versatilidade pra esse iPhone. E tem também aqui a ultra grande angular, que particularmente essa, eu acho que não mudou tanto assim em relação aos seus antecessores. Mas a principal tá com uma nitidez muito boa, em baixa luz ela também tá indo muito bem, então é uma câmera bem completa. De uma forma bem resumida, o iPhone 15 é um iPhone 14 Pro, mais leve, com uma câmera menos, com uma tela de 60 Hz ao invés de 120 Hz no iPhone 14 Pro. E é um iPhone que você acha novo com estoque, né? O iPhone 14 Pro já tá ficando sem estoque pra vender novo. E esqueci, né? Também tem USB-C aqui no iPhone 15. Mas agora é uma das partes mais importantes desse vídeo, então fica aí, se você ficou até agora, deixa aquele like aí também. Espero que esse vídeo tenha ajudado você aí de alguma forma. Mas vamos lá. Por que que eu deixo algumas críticas pra esse iPhone? Por que que eu não cheguei aqui muito empolgado falando que esse daqui é o melhor iPhone que já existiu? Por causa que isso não é verdade, né? Não é o iPhone melhor que já existiu, mas é por causa do preço também. Pedir 6 mil nesse iPhone aqui, versão de 128 GB, é a beira da loucura, galera. Não pague 6 mil nesse iPhone. Na Black ele saiu 4 720, se eu não me engano. Mas esse preço não voltou. E ao longo do ano, esse preço deve voltar. Então eu vou até deixar o meu merchan aqui. Tem o nosso grupo de promoção. Entra lá que quando sair esse valor, a gente vai estar mandando lá no grupo. Mas enfim, no valor que eu paguei, eu achei justo. Seria o preço que eu gostaria que fosse o normal. Mas como ainda é próximo do lançamento, né? Foi lançado em setembro do ano passado, ele ainda está fresco. Então por isso que o pessoal ainda pede 5.999, que é o preço que eu tenho encontrado. Nesse valor, não vale a pena. Eu vou até deixar link na descrição. Se você tiver interesse, entra no link e vê quanto que vai estar. Vou deixar as lojas que eu mais confio. Se tiver na faixa de 5 mil, e você está precisando comprar um celular, e você achou interessante um iPhone 15, eu acho ok. Daqui uns 5, 6 meses, se você chegar nesse vídeo, eu espero que esse celular esteja custando 4,500. Aí ele 4,500, aí sim vai valer a pena, porque a câmera traseira melhorou em relação ao 13 e ao 14. Tem USB-C, é bem completo, um design mais atual, processador muito bom. Então nesse sentido, e nesse preço mais ou menos, de 4,500 a 5 mil, ele vai fazer mais sentido do que agora, custando 5,999. Espero que esse vídeo aqui envelheça mal, e que o preço desse iPhone caia bastante. É galera, eu acho que é isso. É um baita smartphone, mas eu estou voltando para o iPhone 13. É um baita smartphone, mas eu acho que é isso. É um baita smartphone, É um baita smartphone,